Vamos falar desse aqui, o queridinho, o meu queridinho do Galáconos Spoiler Fest. Muita gente pode não ter gostado dele, eu me amarrei, Guerra do Anel Card Game. Antes de abrir, e bem provável que eu vá falar isso no review dele, o Guerra do Anel tradicional, se eu não me engano, ele vai ganhar um reprint agora, ele tem várias expansões e ele é mais épico, assim dizendo. É um tabuleiro gigante, o mapa da Terra-média, setup de 1 hora e 20, tem uma galera que leva 1 hora e 20 para fazer o setup do jogo. Mas a explicação de regra vai levar quase 2 horas para começar a jogar, então é um jogo que espanta muita gente, sacou? Mas é uma experiência épica, maneiríssima. Lembrando que ele é feito para 2 pessoas, tem a galera que faz uma guerrazinha ali para jogar 4, enfim. Então quando eu olhei para o Guerra do Anel Card Game, o que eu pensei? O que eu pensei quando eu vi o Guerra do Anel Card Game lá no Galáconos Spoiler Fest? Falei, cara, é a chance de eu ter a experiência, não épica, mas a experiência do Guerra do Anel de uma maneira mais tranquila e mais prática. Por exemplo, vamos abrir aqui as fichas dele, só para a gente poder ver. Vamos abrir aqui para ele abrir todas as opções do Guerra do Anel. Então tem aqui, Guerra do Anel 2ª edição, vou abrir aqui em uma outra aba, e o Guerra do Anel Card Game. O Guerra do Anel 2ª edição, que saiu no Brasil pela Devir e esgotou assim rápido, vendeu muito. Eu me lembro que ele era R$ 400,00 na época, o pessoal achava um absurdo o preço dele. E voou, sumiu. Hoje, se tu for comprar um, a previsão de preço dele aqui é de R$ 900,00. Então, Guerra do Anel, 150 minutos, 2 a 4 jogadores. 150 minutos. Pode até ser 150 minutos de gameplay, mas o setup é o catiço. Agora, o Guerra do Anel, esse que está em minha mão, que é o Card Game, é 120 minutos, ou seja, 2 horas de jogatina. E o setup, cara, é carta que tu bota na mesa e vai embora. Agora, quando eu joguei no Galápagos Spoiler Fest, o pessoal lá virou e falou, pô, a gente vai jogar só 4 turnos, porque 8 turnos vai ficar muito longo. Mas tem que lembrar que o Spoiler Fest é um evento que tu quer jogar o máximo possível de jogos pra você poder conhecer, e depois passar e trocar ideia pra galera. E foi o que aconteceu. Eu falei, a Guerra do Anel, eu quero. Sentei, joguei, gostei. Ele não é aquele dois player adaptado pra quatro. Cada jogador vai lutar com uma frente dos exércitos na Terra-média, nos campos. Então você tem a combinação do deck, das forças das luzes, das forças das sombras. Vamos abrir, vamos abrir a caixa aqui pra poder mostrar pra vocês. Tá lacrado ainda. Vamos abrir. Caraca, eu já fiz mesmo. Tá apertadinho. Aqui, ó, tem que colocar com cuidado. Lembrando que esse jogo é da mesma editora gringa, do Guerra do Anel, o outro lá, né? Então ela fez uma versão card game mesmo, pra poder fortalecer. Então, ó, a ficha aqui eu já falei parte dela, né? 120 minutos, 2 a 4 jogadores. Designer Ian Broad. Beleza? Galápagos no Brasil, Ares Games na gringa. Tá categorizado como jogo expert. E as mecânicas são campanha, batalhas dirigidas por cartas, jogo em equipe, gerenciamento de mãos. Ele não é um deck building. Você já pega os decks prontos, coloca, vai gerenciar a mão e vai jogar. Você não vai construindo ele ao longo do tempo. Então, ó, aqui é a frente do jogo, sem o plástico. Essa arte irada da entrada de... Caralho, Casadun? Falando merda? Falando merda? Hein? É Casadun, né? Não, Moria, o arrombado. Moria, Moria, Moria. Casadun é a montanha. Sei lá, folhas. Entrada aqui de Moria, não é isso? Speak friend in... Clamin, enter, né? Fale amigo e entre. Não é isso? É isso. Tá com o cara que é isso. Então, ó, tá bonitão. Tá bonitão. A caixa é bonitão, né? A parte de trás aqui da caixa, com as artes das cartas. E é assim que você vai ver ele nas prateleiras. Eu tô assim, empolgadaço. Lá na Fiel, eu avisei pra eles, ó, chegou hoje, o embargo já acabou. Já posso falar dele, já posso jogar, já posso fazer tudo. Porque o embargo dele tava pra novembro. Só que deu alguma coisa na galáquia, não já que eles mudaram. Ó, caixinha, tamanho normal. Especial do normal, fundo preto, né? Que isso aqui é forrado preto, né? Aquele papelão direto. Pegou aqui, ó. Abriu o manualzinho e o insert, cara. Esse insert aqui, se já não é pensando em expansão, ó, porque tem bastante espaço. Eu sou uma geladeira, tá? Porra, mané, olha só, compactozinho. Porra, zero estresse. Prevejo diversões. Vou mudar um talhozinho aqui para poder... Vou dar um talho em cima do punchboard, porque o punchboard a gente não tá nem aí, né? Fala embora, fala embora. Ó, punchboard é só isso aqui. A gente já vai dar um punch nele. O manualzinho de qualidade, ele é um pouco grossinho, mas é porque ele também é menorzinho, né? Mas, porra, muito maneiro, né? Já vi com a listinha de componente na frente aqui, bacana. Tem a artezinha na contracapa aqui, bem legal para você ler, ó. Introdução. Então, em Guerra do Anel, card game, dois a quatro jogadores competem em dois times. A sombra contra os povos livres. Eu joguei de sombra. Aí tem as cartas da sombra, tem o... Aqui, ele faz o setup para você, as áreas, né? O Rei Bruxo, Aragorn, Saruman e o Frodo. E aqui, ó, isso aqui que é importante, ó. Geralmente eu não faço muito isso com o manual, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui são os decks que possuam, que existem nesse jogo. Quais são os decks dos povos livres e os decks da sombra? Você recebe essas cartas e tem que fazer o match entre elas para poder jogar. Então, tem cartas que só funcionam para você no seu front. Tem cartas que vão funcionar para os dois frontes de batalha. Então, ele... Você joga sozinho no seu, mas tem que fazer um cooperativo com o seu amiguinho para tentar fortalecer. Pô, as cartas de local, que é onde vai acontecer os combates. E diz a resolução de cada um. Eu acho isso aqui muito maneiro. Eu gostei muito disso aqui. Eu já falei para vocês que eu sou fã também do card game, né? Quando eu viajei para Las Vegas há 10 anos atrás, eu trouxe duas caixas básicas para jogar quatro pessoas. Só que eu não conseguia botar na mesa, vendia as duas. E a Galápagos trouxe o card game de volta. E eu não consegui jogar, cara. Tem um ano, cara. Isso foi um ano que eu dei com a Galápagos. Não sei por que eu rolou essa parada. Eu simplesmente não joguei. Talvez eu tenha me empolgado, porque como eu já joguei lá atrás e ele não estava mais vendo mesa e eu acabei vendendo o meu, eu fiquei com isso. Tipo assim, eu já conheço, já sei que está aqui, estou abraçadinho com ele. A Galápagos mandou as expansões, mandou um monte de coisa. E eu não joguei, cara. Preciso jogar isso. Foi mal Galápagos. Mal pelo vacilo. Pô, essa arte aqui tem esculacha. Só o manual já está bonito. Aí ele vem com os procedimentos do jogo, ó. Reciclar, mover, fazer as paradas todas. É bem maneiro, bem maneiro. Enfim, não vejo a hora de ir para a mesa novamente. Aí conforme tu conquistas os lugares, você vai ganhando os pontos, né? Ó, o ponte-borde é tão bom que já caiu um aqui. Eu não sei onde ele vai entrar, nem sei se... Ah... Embaixo dos decks, você coloca os tokens de cada um. Vou tirar aqui do ladinho, ó. Depois eu separo ali. Tem marcadorzinho de escudo que ia para os dois lados e, pô, a qualidade deles está irada. E tem o marcador individual de cada um. Beleza? Deixa eu só separar aqui as marcadoras individuais para não ter caô. Ponte-borra de zero estresse. Ponte-borra de zero estresse. Só tudo saindo na tranquilidade. Tudo saindo na tranquilidade. Opa! Deu um caôzinho aqui. Mas foi para o ponte-borde e o rasgo, não para a peça. Show, ó. Tiveleza, tiveleza. Ponte-borde resolvido. Ponte-borde no lixo. Agora, tem as cartas. Tem muitas cartas aqui. Esse separadinho aqui, eu não sei o que é. Então, deve ser alguma expansãozinha que já veio. Olha! Olha o chicotão do Balrog. Chicote de muitas tiras. Muito bom. Ó, a gramatura dela. Irada, tá? Irada. Eu só não sei se eu tenho mais sleeve aí. Goph Mok. Goph Mok. Goph Mok. Muito bom. Onde vai acontecer. Onde vai acontecer os caôzinho. A balsa do Balrog. A balsa do... A tradução tem em tris de mar. Elandris. Elandris. Que acho que é onde os elfos ficavam também, né? O conselho de Elrond. Muito bom. Carada Reis. Que tem essa das mais maneiras, né? O Légolas passando por cima da neve tranquilão. Cada jogador dos povos livres deve renunciar a uma cara. Casadinho. Casadinho. As portas de Dury. Que é a capa do jogo. O vale do riacho escuro. Egladinho. A série não sou muito por dentro, não. Caralho, que foda, bro. Lothloren. Amorheim. Porradeira estanca lá no final, né? Do primeiro filme. Quanta-nos mortes. Não, Mr. Frodo, não. Emin Will. Esse eu não conheço, não. Ren F. Anun. Anun. Esse eu não conheço, não. Tem que ser algum lugar por onde passou o frio do sangue e eu caguei. Osglilaf, que é o porto, né? Onde chega a rapaziada da chapa quente. A encruzilhada. Desconeço. Agora sim. Liberando o nome da pessoa. S. Irvingol. É onde foi o porradeiro do... Do da série da Amazon. Será? Será que eu tô falando merda ou não? Onde foi aquele porradeiro da série da Amazon. Vale de Morbu. Corviu da Laráquina. Fendas da Perdição. É onde jogou o anel. Murigai. A olho do Saurão. Só de olhinho pra tu. Vai. Ouro do 1. Ouro do 1. Ouro do 1. Ouro do 1. E voltamos ao bolsão. Beleza? Caraca, todos os espaços... Olha que faz a maneira. Aqui, o insert. Todos os espaços embaixo de carga tem esse espaço enquanto guardar marcador. Vou guardar esses marcadores aqui só pra ver qual é. Guardar isso aqui. Vamos abrir agora isso com um pacote grande, que é do mesmo tamanho aqui dos terrenos. Mas acho que isso aqui deve ser outra coisa. Ó. Grossinho também. Ah não, isso aqui são player aids. Mas tem mais coisa aqui, ó. Aqui deve ser algum marcador que a gente põe na mesa em cima. Aqui os player aids. E aqui é mais lugar pra lutar. Se eu não me engano, esses aqui... Cara, vamos parar de chutar, né? Vamos olhar aqui pra ver qual é. São 27 caminhos, os campos de batalha, tá certo. Os caminhos que você usa pra chegar nos campos de batalha. Aqui é onde a chapa esquenta. Onde cada lado sai na porrada um com o outro. E tem os pontos de vitória que você ganha pra cada um. Então aqui é Dom Almiroth. Dol Almiroth. É isso, né? Dol Almiroth. Duelfo. Edoras. Que é lá de Rohan, né? Se eu não me engano, né? Capital de Rohan, mas... O nosso querido abismo de Helmsdip. É de Helmsdip. Não é abismo de Helmsdip. Abismo já é o Deep. Lorien. Minas Souris. Minas Souris. Eu dou uma vontade de ver tudo de novo. Pelagir. Valfenda. Dolgudur. Dolgudur. Harate. Minas Morgo. É um monte de Minas, né? Aqui é o portão, né? Tal de Morarão. Não sei qual é, Fabi. Se tá se porra. Moria. Gente, é muita coisa, hein? Hortank. Um bar. E é isso aí. Voltamos aqui. Ao início. Voltamos os marcadores aqui. Pô, esses marcadores beneficiam os ziploczinhos. Vamos pegar aqui, esses barajos da luz aqui. Gente, eu não vou ver um por um, porque se não, é, ver carta por carta, senão a gente não sai daqui hoje, né? Ó. Aí tu pega o deck, e o deck é esse. Tu não constrói a parada, né? Não tem aquela, o deck build em Nero to Jogo. Então esse aqui é um dos decks da Força da Luz. Mas, pelo menos, tem os ziploczinhos diferentes. Eu tenho que ficar ligado aqui para saber agora. Vou fazer uma olhadinha. Mas, ó. Olha o nível da arte. Que parada irada, Malu. Que parada irada. Muito bom o nível da arte. Cavaleiros, cavaleiros, soldados de gundo. Porra, olha essa arte do caralho. Isso aqui é muito fora, né? Grande portão. Aragorni. Aqui o Aragorni, ele é cabeludo. O nosso Boromir. O Denethor. Fraquinha. Faramir. Irmão do Boromir. Que eu acho que toda a arte que a gente vê do Faramir é o que mais se assemelha ao Faramir do filme. Concordam comigo, irmão? Qualquer jogo que sai a carta do Faramir, tem isso aqui, Faramir? Ele lembra a parada. Aqui é o Aragorni ainda com um passo largo. E são essas as cartas. A arte da capa élfica. Muito bom. Lembras. Porra, salvou a vida da rapaziada. Vamos abrir outro. Esse é das trevas, né? Está aqui a Asengard. Asengard é a rapaziada do mal. Não precisa nem ter muito esforço, cara. Parece só como eu sou burro. A parte de trás da carta. Esse aqui é do bem? Não é do bem. Mas esse aqui é do bem. É só olhar a carta atrás. Burro para a pasta de Saruman. Oro para os lutadores. Essa arte aqui é do caralho. Os Orkvind encarregam. O Kortank lá atrás. Isso é muito maneiro. O personagem do Flochlor e do Board Game também. Eita. Sai para lá. Saruman já bolado, já chapado. E é isso. O Troll das Cavernas. Famoso isso. Famoso mesmo. Troll das Cavernas. É, cara. Quem é fã vai ficar maluco, né? Nosso amigo Gollum. Só as artes aqui. E aí esculacho, já. Como eu vou querer. Ó. Muita gente pergunta, né? Sempre está criticando e tal. Tem espaço para os livros, ó. Olha como a carta samba aqui dentro. Ela vai caber com os livros na moralzinha, tá? Vou até dar uma olhada ali para ver se tem os livros sobrando. Vamos lá. Mais uma galerinha do bem. Mais um deck do bem. E já começa com ele, meu preferido, pô. Nosso querido anão. Gilling. Gilling. Gilling não, né? Gilling. Machado do Anão. Já tem o Machado do Anão aqui já com ele. Bibble Baggins. Bibble Baggins. Frodo Baggins. Frodo Baggins. Frodo. O Mary. O Pippin. Pippin e Tuck. Só falta um. Nosso querido Sam. Nosso querido Sam. Aí tem aqui as comidas dele. A cota de Mithrandil. Mithriu. Mithriu. Mithrandil não. Mithriu. 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 Ferroada. Espada. A Cargas dos Cavaleiros de Rohan. É óbvio. Em Boladona. É óbvio. Em Boladona. Subiu em Amon Sul. Deu porrada nos Nazgûr. Rapaziada que é mais nova não tá ligado nesse rap não, né? Tinha um rap. Os Senhores Anéis. Um funk dos Senhores Anéis. Gandalf. O Cinzento. The Grey. Aqui já tem ele. O Branco. Olha. Agora uma outra carta dos inimigos aqui já com a rapaziada do Povos Livres. Essa é a Bárbara Árvore. Falei merda. Aquele lá era o Tonco Esperto mesmo. Essa é a nossa amiga Bárbara Árvore. Água dos Enx. O Arnel de Fogo. É, meu irmão. Da cavalgada do cinema. Cara, quando eu vi os filmes do Senhor dos Anéis, que foi 2001 e 2002, a minha namorada da época entendia zero disso. Então, tipo, ela curtia ir ao cinema, ela viu comigo todos eles e tal, só que ela ficava mais feliz, né? Ela achava mais foda o meio, a minha atenção, assim, meus olhinhos brilhando, sabe? Qual é? De eu acabar de acabar o filme, trocar ideia, falar pra ela, pô, isso acontece assim, aí nos livros eles não mostraram, tem uma parada que tem no livro que não mostrou o que é, acontece isso, isso e isso. Pô, e ela ficou ficando amarradona, né? Ela leu o livro? Nem fui ler, ela cagou pra parada. Mas ela achou muito maneiro o envolvimento que eu tinha com o livro, né? Os Black Uruk-Hides. Aqui eu acho que não vai ter nenhum famoso, não. Vai ter mais um bom de boladão mesmo. Não, tem o Olog-Hide. Os Trolls de Undo. O Cobarck e o Chagart, aqueles dois que ficam de pauzinho. O Boca de Sauron. Caraca, eu tinha uma boca aqui na rua que a gente apelidou ele de Boca de Sauron, né? Fala, Boca de Sauron. É, aqui é mais os buchas de canhão mesmo de morga. O Olho Sem Pálpebra. Olha que arte maneiro. Aí tem o Rei Bruxo. Olha, o Rei Bruxo. Muito maneiro. E é isso. As lâminas e tal. Então, esse é o último deck. Das Sombras. Cara, as artes estão esticuladas. Eu sou tipo assim... Tô falando isso desde o início, né? Parece que eu sou chato, né? Mas foi o jogo que eu mais fiquei apaixonado no Spoiler Fest. Ponto. Porque fiquei mais... Caraca, não acredito, meu. Quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Vou botar aqui. Foi o que eu fiquei mais de cara de que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E tá ali. Eu quero jogar muito esse jogo, já vai ser um jogo de terça-feira agora. O Guilherme da Fiel já escolheu, já falou, vamos de Guerra do Anel terça-feira. Vamos cair dentro. Porque eu já quero fazer o review dele. Porque eu também tenho que fazer o review do jogo que acaba o embargo no sábado. No sábado já posso falar de outro jogo. Ele fica liberado pra eu falar de outro jogo. Todo mundo já sabe qual é, né? Tá acabando o mês, o jogo não apareceu ainda, vocês já sabem qual é, mas eu não posso falar por causa do meu acordo. E ó, insert bonitinho. Sobra espaço pra colocar sleeve. Não vai ficar aquela parada socada. Ou seja, só sucesso. O jogo é lindo. O gameplay dele que eu joguei... Cara, eu já vi gente falando, pô, mas tu só jogou metade. Pô, jogando metade de um jogo que dura duas horas, tu jogou ele durante uma hora. Tu consegue saber qual é, meu irmão. Tu consegue saber qual é do jogo. Se o gameplay dele funciona ou não funciona. Eu gostei bastante. Eu achei maneiro. E agora é por na mesa, pô. E agora é por na mesa pra soltar o review. Aquele daí exemplo de pontuação das sombras e da luz. Lindo, bonito, sensacional. Enfim, o manual encaixa bonitinho. Pelo que eu tô vendo aqui, vai vir expansões pra eu entrar nesses espaços aqui. Eu sou um cara que eu não abraço expansão cegamente, né? Já falei muito sobre isso. Então, eu quero jogar o jogo pra sentir a necessidade de ter expansões com mais coisas. Tá aí, ó. Guerra do Anel Card Game. Da nossa querida Galápagos, chegando no mercado, nas melhores casas do mundo. Lembrando que se você estiver vendo pelo YouTube, na descrição do vídeo, tem um link pra você poder comprar o jogo, tá? É isso. É isso, rapaziada. É guerra do Anel Card Game. E aí, ó.